Olha só, gente, sejam bem-vindos aí, olha só, tem oferta especial comigo, o Thiago Vitão. Você aí, Thiagão? Bom demais, olha só, gente, Vitão, eu acho que só não vai entrar na loja, as pessoas chamam Luísa, Luísa Sonza, assim, né? Brincadeira à parte, pode entrar todo mundo, porque tem oferta especial pra você, né? É isso aí. Sabe o nome do meu tio? Qual? Tio Cross. Tio Cross, por quê? Por que que seu tio Cross? Porque ele faz Cross. Tá bom, vamos lá, vai, foca aí, vai. Vou de oferta especial, essa ainda é Tio Cross 2021 Highline com motor 1.4 TSI, único dono com apenas 22.000 km rodado, Thiagão, cheira nova ainda, valor de tabela FIP, 113.000, valor pra você que tá aí sentado no seu sofá, vendo a TV do carro, fica sentado, não levanta não, senão você vai cair pra trás de tão barato, por apenas 110.900. Ou seja, aqui tem preço, aqui tem desconto, aqui tem Cross, Tio Cross, Tio Cross, tudo mais, mas pra comprar essa Tio Cross aqui, vem qual endereço? É aí, ó, Rua Tiradentes, 1915, no bairro Industrial, em Contagem, Alto Parreiras Veículos, a loja mais antiga do bairro Industrial. É isso aí, mandar um grande abraço pra minha amiga Luísa Sonza, tô te esperando aqui. É assim, pro meu tio também, famoso Tio Cross. Tio Cross.